Fala rapazes, o que que eu falei é o Silvio Ceno, bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal vamos debater um assunto um pouco delicado no mundo do colecionismo de games Que é simplesmente, por que as pessoas desistem de colecionar videogames? Há alguns pontos bem interessantes e nesse vídeo aqui eu vou citar 5 pontos pelos quais eu acredito que as pessoas normalmente cansam ou simplesmente desistem de colecionar Mas antes é claro, só peço pra vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo que é de extremo importante, a gente tem vídeo aqui todos os dias da semana Ah e também não se esqueça de me seguir no Instagram que é de extrema importância, eu sempre posto muita coisa referente a minha própria coleção lá Então siga lá, o link está aqui na descrição Pois muito bem pessoal, nesse vídeo aqui como eu falei pra vocês eu vou citar 5 pontos pelos quais eu acredito que a pessoa desiste de colecionar Nos 5 pontos que eu vou citar eles não estão em ordem do melhor ou pior motivo Mas eu tenho certeza que você vai concordar com isso E é claro, depois que eu finalizar essa lista aqui você pode deixar nos comentários um motivo pelo qual você acredita que muita gente também desiste de colecionar O primeiro ponto que eu acho que acontece muito é simplesmente cansar da coleção Cara, eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas até relativamente próximas a mim Não colecionadores em si, mas eu digo qualquer pessoa tipo Ah, o amigo meu que colecionava já tinha desistido Ah, o youtuber que eu assistia decidiu vender os itens que ele tinha, esse tipo de coisa E por que que isso acontece? Cara, existem diversos fatores e isso também é muito importante de debater Eu, por exemplo, eu gosto muito de Playstation 3, tá certo? Eu adoro a coleção de PS3, Wii, 10, tudo que eu tenho eu simplesmente adoro Mas o que eu mais gostaria de ter, sem sombra de dúvidas, é no inteiro 64 completo na caixa Os famosos CIB ou simplesmente games de Gamecube Isso é um motivo que às vezes me deixa um pouco triste e falar Poxa mano, como é que eu vou comprar esse jogo se ele é tão caro? Fica difícil assim E dá aquela desanimada e muita gente acaba cansando disso De toda hora ter que olhar alguma coisa e falar Meu, não dá pra comprar isso, eu estou sem tempo, eu estou sem dinheiro Eu não consigo ter esse deslumbre de analisar minha coleção de vez em quando Tudo isso faz a pessoa simplesmente desistir de colecionar, ela cansa daquilo Ou simplesmente o amadurecimento Muita gente, tipo, coleciona por 15, 20 anos e chega do dia pra noite e acorda e fala Hum, vou vender tudo Uns por motivos de força maior, outros porque simplesmente cansam de fato de olhar praquilo Existem diversos fatores que a gente pode fazer um vídeo específico Só perguntar, dizendo o porquê que as pessoas cansam de colecionar Então eu vou deixar todos esses fatores pra outro vídeo agora O segundo fator, meio que eu acabei de dizer também, que é a desilusão com a coleção Com o mundo do colecionismo Como eu falei pra vocês, eu gostaria muito de ter diversos itens para Gamecube Diversos jogos de 64, até tem os melhores que eu gosto Zelda, Mario Kart, Diddy Kong Race, Banjo, tudo Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter uma coleção muito mais abrangente dele Tipo, sem jogos completos na caixa, ia ser sensacional E entre eles, o ponto que as pessoas normalmente olham pra própria coleção e falam Meu, eu não quero mais isso daqui É quando ele percebe que o valor dos itens que ele mais gostaria de ter Simplesmente não abaixam ou sobe E foi o caso dessa pandemia que arregaçou todo o mercado de games Tanto aqui no Brasil quanto lá fora também E faz com que as pessoas pensem muito nesse sentido De tipo, poxa cara, eu queria tanto ter um jogo ali Mas o jogo tá caro, eu não consigo comprar Eu tô sem dinheiro, cara Eu tô tentando pegar itens pra coleção Mas os jogos não abaixam de preço Eu não consigo ter o dinheiro pra comprar Então tudo isso as pessoas vão ter aquela desilusão Ou o principal, elas compram muitas coisas Vamos supor aqui Eu compro muitas coisas mesmo Eu tenho quase 900, quase 1000 jogos na coleção já É aquele momento que eu olho pra isso aqui e falo Meu, será que é isso aqui que eu queria mesmo? Será que era 500 jogos de PS3 que eu queria? Não eram 500 de, sei lá, 360 que eu gostaria de ter? Não é tipo 100 jogos apenas bons que eu gostaria de ter? Então tudo isso acaba encarretando nesse pensamento As pessoas acabam tendo essa desilusão Eles acham que tudo é lindo, tudo é maravilhoso Começam a comprar quando tem dinheiro E aí quando esse dinheiro acaba Ele para de comprar Ele para de adquirir Ele para de crescer a coleção Então ele pega, dá essa parada Ele começa a analisar vendedores Pedindo preços absurdos em porcarias Itens caros O próprio tempo dele de procurar Ele não está conseguindo Então tudo isso faz ele desiludir da coleção Faz ele olhar praquilo e falar Caralho, dá muito trabalho Eu achava que era maravilhoso Mas também não é tudo isso E também é fator nostalgia O cara teve muitos jogos quando era criança Ele quer comprar de volta Para ter essa sensação de... Novamente Quando ele compra os jogos Quando ele jogava quando era criança Ele vê que tal O jogo é bacana Mas eu não estou me sentindo bem assim O terceiro ponto Isso é muito mais para os brasileiros Porque lá nos Estados Unidos É mais de boa No Canadá No Japão Todo canto do universo é melhor Menos aqui nesse país fracassado Que é o Brasil É a questão financeira Problemas de se ter dinheiro Para comprar itens para a coleção Eu já me peguei diversas vezes Graças a Deus hoje Cara Eu olho um lote Eu falo Meu, esse lote tem um jogo que eu quero Por exemplo Eu consigo ter dinheiro para comprar esse lote Aí eu revendo o resto Fica alguns para a coleção E outro que eu realmente queria também Ficar para a coleção Um exemplo rápido aqui Eu lembro de ter visto 15 jogos de Nintendo Wii U Eram jogos mais B Tipo Nintendo Land Essas coisas Mas 15 jogos diferentes Por apenas 200 reais E eu não tinha esse dinheiro para comprar E quando você tem problemas financeiros Para adquirir itens para a sua coleção É simplesmente o grande problema Cara Como é que você vai ter um jogo para a sua coleção Se você tem que comprá-lo E se para comprar Você precisa de dinheiro Então muita gente acaba pensando Cara Esse daqui não vale a pena Eu estou aqui economizando 3 meses Para comprar um jogo E quando eu vou ver Esse jogo já encareceu de novo Ou quando eu percebo Esse jogo nem vale tudo aquilo na verdade Ou algo que quase aconteceu comigo Quando eu comecei a colecionar lá no comecinho de 2019 Mais ou menos em abril Eu comecei a comprar muita coisa Comprei os cartuchos do zelo Comecei a comprar os consoles Tudo aqui Os 64 sabores Foi a minha maravilha Porque eu tinha dinheiro para investir Só que aí Esse dinheiro acabou Quando esse dinheiro acabou Eu realmente fiquei preocupado Falei tá E agora O que eu vou fazer De onde eu vou tirar renda Eu não trabalhava Eu não tinha emprego na época Aí eu felizmente consegui reestruturar isso daí E eu fiz um vídeo Inclusive Eu vou deixar aqui no card Para vocês assistirem depois Onde eu explico Como a minha própria coleção Me salvou financeiramente É muito legal esse vídeo Eu recomendo vocês assistirem O quarto item Que eu vou falar dessa lista Ele vem acompanhando De uma coisa bem interessante Normalmente É quando o cara tem muitos itens Para a coleção E não quando ele vai começar E não pode começar É simplesmente a falta de espaço Bom Vocês estão vendo aqui Na minha coleção Vocês sabem que tem uma Outra estantezinha aqui Que cabe nessa parte de baixo Como essas duas aqui Até aí beleza Eu vou ter mais um espaço bacana Para colocar mais jogos Só que depois O que eu vou fazer Onde é que eu vou enfiar isso Tem meu quadro do Mario aqui Que ele ocupa muito espaço Eu vou ter que tirar ele daqui Para colocar itens ali Mas e depois Com a velocidade que eu ando comprando Nas coisas Eu vou precisar de mais espaço Esse quarto é muito pequeno Para isso Então eu terei esse problema Por possuir diversos itens Embora tem muitas pessoas Que na hora que vai colecionar Na hora de iniciar Sua coleção Percebe que não tem muito espaço Para deixar organizado Para deixar bonitinho E tudo mais No formato que ela tem na cabeça Eu só tenho isso daqui Porque eu pensei Poxa eu quero dessa forma Eu fui e fiz acontecer Embora o meu espaço aqui Seja bem reduzido O quinto item nessa lista Na minha opinião Que eu acho que é Um dos pontos que mais faz Eu ter a minha coleção Que é a organização Que no caso A pessoa não tem uma boa organização Uma má organização Da coleção O que eu quero dizer Eu vou falar Esse exemplo Ele é diretamente ligado a mim Eu falo com todas as letras Para vocês ouvirem Se eu não tivesse Como exibir isso daqui Nesse jeitinho Exatamente assim Eu possivelmente Não teria uma coleção de games Porque a minha coleção Não vai ficar enfiada Dentro de um armário O aspecto visual Disso daqui É uma das coisas Mais maravilhosas Na minha opinião Para mim existem duas bases Que me faz colecionar games A primeira delas é A vontade de jogar jogos Que é uma coisa que eu amo E a segunda é Poder exibir isso Não precisa ser para outras pessoas Mas simplesmente para mim Para os meus olhos Poder olhar tudo isso daqui Tudo bonitinho Separadinho Nintendo Wii Os consoles bonitinhos aqui Uma área exclusiva do PS4 Uma área exclusiva apenas Para os Greated Hits de Playstation 3 Tudo isso me faz olhar Para a coleção e falar Cara Se não fosse dessa forma Eu possivelmente Não ia estar colecionando Porque eu quero deixar ela assim Eu gosto dela assim Para mim o colecionismo Ele vai muito além De apenas ter os itens Muito além de apenas Jogar os itens É você poder exibir isso Diante dos seus próprios olhos É mostrar para você mesmo Que isso daqui é lindo E isso daqui como decoração Que é uma coisa que nós aqui amamos Sem sopa de dúvidas É um dos pontos principais Por eu ter a minha coleção Bom pessoal Eu acho que esses são Os cinco pontos Que eu gostaria de ter citado Nesse vídeo mesmo Existem outros também Que eu acabei não lembrando No momento Ou outros mais importantes Que eu também não pensei Por isso que é importante Aqui no campo dos comentários Você deixar a sua opinião E qual item O sexto item Que você acredita Que poderia ser adicionado Nesse vídeo aqui Quem sabe no futuro A gente faz uma nova lista Com mais cinco itens Que mostram Que as pessoas Desistam da sua coleção Beleza pessoal Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Não se esqueça Clique aqui para se inscrever E aqui tem mais dois vídeos Muito legais Para você assistir Do meu canal Tem muita coisa Sobre colecionismo de games Aqui no Civil Play Beleza? Muito obrigado a todos Não se esqueça de seguir no Instagram Fica com Deus E fui E fui